Eu sou o Samuel Pereira, de Segredos da Audiência, e eu tô aqui fazendo esse vídeo hoje pra falar a respeito do Michael Risse. Michael Risse é um cara que eu conheci há algum tempo num evento, e eu, antes de conhecer ele pessoalmente, eu já tinha ouvido falar dele, o pessoal disse que ele tinha tido uma ideia muito legal, me contaram o case dele, e eu achei muito interessante. Até que eu conheci ele pessoalmente e vi que é um cara muito gente boa, um cara que tá sempre aí, a gente sempre manteve contato, e eu sei que dá pra aprender muita coisa boa com ele também. Eu tenho aprendido, tenho acompanhado ele pelo e-mail, acompanhado o que ele tem feito, e eu gosto muito também do que ele faz. Ele tem algumas sacadas muito legais, e eu queria te falar também, te recomendar que você acompanhe aí, que você preste atenção no que ele tá fazendo também, que vale muito a pena. A gente consegue aprender muita coisa também. Então é isso aí, eu queria deixar essa recomendação do Michael Risse pra você. E Michael Risse, forte abraço meu caro, valeu!